Aham, nele tamo ana, afozeando um beat, caritação A chefe da música é uma boa, minha água é lei, mãe é que é onde é que mata A sensibilidade está na mente, é que ele estuda no abro do tíreo A produção está dentro da cabeça, nós trabalhamos com ferro e traz outra canção Prima! Com licença Ela lua a mania, mania, narada no odio, a aula no odio Ela lua a mania, mania, na далее na acompa sovereign Manamela gula, os patrónos bidam sobreию Ela lua a mania, 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 mania Música 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 Música